Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que homem acusado de agredir a mãe idosa deve ser julgado pela lei Maria da Penha. Criada há quase 17 anos, a lei Maria da Penha é aplicada para prevenir e punir atos de violência física, verbal, moral, sexual e patrimonial contra as mulheres. A advogada Marília Brambila explica os requisitos para a aplicação da lei. Precisa ter um âmbito familiar ou dentro da unidade doméstica onde todos coabitam, dentro do elo familiar, todos aqueles que são parentes de sangue ou se consideram aparentados e aqueles que vivem ou viveram relações íntimas de afeto. Dentro desse início, você verifica se essa vítima, mulher, seja biológica, seja gênero feminino, gênero mulher. Então nós temos aí a aplicação da lei Maria da Penha. A advogada explica ainda que a lei também leva em consideração a vulnerabilidade da mulher. Nós temos a necessidade de interpretar nesse momento que dentro de relações familiares, dentro das relações de política, de trabalho, essa mulher é vulnerável. Ou seja, ela está em desigualdade, ela precisa de mecanismos de proteção. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros da sexta turma entenderam que a vulnerabilidade da mulher é presumida. E com isso, o colegiado reformou a corda no Tribunal de Justiça de Goiás, que entendeu não haver motivação de gênero no caso da agressão de um filho contra a mãe de 71 anos. E reconheceu a competência do juízo comum para o caso. Segundo o TJ, a condição de idosa que dependia de ajuda financeira do filho seria o fator determinante de vulnerabilidade na relação. E não havendo motivação de gênero nas supostas agressões, a lei Maria da Penha seria inaplicável. Com isso, o Ministério Público recorreu ao STJ. De acordo com o relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, o STJ já possui entendimento firmado de que são presumidas pela lei Maria da Penha a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Segundo o ministro, ainda que a motivação do delito fosse financeira, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra a mulher, concluiu o relator ao decidir sobre a competência da vara especializada em violência doméstica para julgar o caso.